Um dia tudo irá afindar Um dia Jesus, ele voltará Um dia sim, e bastará Um dia, um dia Um dia eu vou subir ao céu Deixar este torrão ao léu Não quero saber de ficar Um dia eu voarei De asas não precisarei Foguete ou disco voado Apenas eu atenderei Ao vinde do Senhor A força que atrai a mim É forte não Vacilarei Ouvindo eu Jesus chamar Responderei Estou Senhor A te louvar Louvando então Eu partirei Ao doce E eterno lar A casa do meu rei A força que atrai a mim É forte não Vacilarei Vacilarei Ouvindo eu Jesus chamar Jesus chamar Jesus chamar Responderei Eu vencerei Eu vencerei De força a força E eu verei A Jeová A força que atrai a mim É forte não A força que atrai a mim Obrigado.